Depois de liderar uma delegação de eurodeputados a Malta, Sofia Intervelde considera positiva a hipótese avançada pela Comissão Europeia de abrir um procedimento contra aquele país. O primeiro passo seria iniciar um diálogo sobre o Estado de Direito. Já em março solicitámos à Comissão Europeia que iniciasse esse diálogo. Se tal vai evoluir para um procedimento com base no artigo 7º, está totalmente nas mãos do governo de Malta. Em causa estão novos dados sobre o papel do chefe de governo no assassinato de Daphne Caruana Galícia em 2017. Neste momento o problema está nas mãos do Conselho Europeu. Um dos seus membros é o próprio Josef Muscat, o primeiro-ministro que está envolvido, indiretamente, pelo que sabemos até agora, no assassinato mais inacreditável da história recente da União Europeia. Logo, o Conselho deve atuar. O tema poderá ser abordado na Cimeira da União Europeia na próxima semana.